O Prat, Zup e Clams Então, aqui estão eles Oh, é um bebezinho, que bonitinho Nina, não se preocupe sobre mim Salve-se Não? Oh, que maneiro, gostei Pô, será que ela vai entrar pro nosso time? Ela é uma maguinha, né? Espírito da Luz Ah, ela vai fazer um shield Que maneiro Pequenininha, bichinha Ah, está sumando uma magia poderosa Ah, eu não sei quanto tempo vai aguentar Vamos lá Então, vai ter limite de turno, provavelmente, né? Temos que derrotar geral Ih, é um dos dois inimigos? Então, a gente tem que atrair ela Tá, então vamos ver aqui, ó Ó, tá bom, os caras são fortes com a tua magia Então, eu acho que a gente tem que atrair geral Então, temos que usar nossos dois magos E usar aquele magia de terror Calma aí Eu só espero que aguente um turno, né? Pelo menos, né? Então, temos que mover um magos primeiro Então, não tem muito mistério Eu vou o mago E vamos tentar dar flechada De quem a gente puder De quem a gente puder, a gente dá flechada Tentar dar um esqueleto Ó, a gente consegue acedir um esqueleto Eu quero saber como é que Quero derrotar aquele cara que ataca Tá Então, vai ter que ser aqui Uma flechada nesse esqueleto Gostei Foi quase a metade Ó, então eu senti... Estou me sentindo forte agora Prog não Vai ser o Darius Darius Então, vamos ver o que vai acontecer Espero que ninguém vá na garotinha Se não, já era, né? Então, meio que a garotinha ficou... Desapareceu, né? Então, vamos tentar Tá, eu vou tentar fazer o seguinte Ó, espero que derrote esse cara Por favor Nossa, não derrotou Esses magos são chatos, hein? Isso! Mago com um golpe Gostei Aí sim Aí vem vantagem Calma que... Tá, eu vou ter que curar aquele... Esse cara aqui? Vou ter que ir pra cá E esse cara vai ter que vir pra cá Pra gente usar o... O healing Ultra healing Quero usar no milarqueiro, né? 83 Vamos lá, Darius Agora ficou bom, né? Nossa, defendeu Nossa, que sacanagem Agora só tem um pra atacar, né? Prova Então vamos pra cá com ele Que agora é a hora da magia, né? Ih, o Zorn tá fudido? Não sabia Tá, então ela tá fudido Vamos cair, Neninha Vou acertar 3 desses carinhas Pô, aqui vai acertar quanto? Nenhum 3 de chip, vamos Se eu atacar, ele vai morrer de um jeito, né? Tá bom, vamos derrotar logo esses caras Ele vai morrer, eu acho que ele vai morrer de um jeito Pelo menos eu devo derrotar mais dois, né? Uh, que sorte Ele não matou meu maguinho Ah, moleque Agora sim Nossa, que sorte Ah, não Mata não Nossa, matou meu mago Caraca, eles são muito ligeiros, né? Fico bobo Como é que eles são ligeiros? Se for tercinho, tá bom Um terço Então, primeiro é pra esse cara aqui E se ele derrota esse cara aqui por trás Pô, bem fraco, né? Show Derrotou um dos gole Aumentou de level Tá, ele tá no princípio Pelas costas dele aqui, né? Vamos ver se é assim, ó Deixa eu arrumar a linha Nossa, por três Então, vamos dar um ring Opa, não é ring plus não Quero outro ring Vamos lá Pô, gosto que os magos Eles aumentam de level Bem rápido, né? Então, vamos botar aqui Pra healing também, né? Vamos curar esses dois Se acha que a gente vai morrer pela maguinha Tomou-lhe uma cajadada Muito boa A Helene é muito boa Ah, então o que a gente vai fazer aqui, então? Vamos tentar garantir que a gente consiga derrotá-la Assim Derrotamos um Vamos derrotar esse cara aqui também Beleza, foi dois Pô, queria ver o que tem ali, hein? Hum, queria ver o que tem aqui Cara, cuidado, isso agora tá útil, hein? Nossa, aí sim Nossa, eu sofrendo nas lutas Pô, de bem que eu poderia conseguir pegar, né? Consegue? Pô, se for mimik é sacanagem Nossa, é o mimik Ah, que ótimo Que ótimo, hein? Pegar um mimik, hein? Ai, caralho Vamos curar geral, então, né? Ah, metode leve Bom Os magos Nossa, o que eu gosto do jogo é os magos Eles são muito bons Os magos, hein? Vai tomar uma flechada agora Aqui do Amon Ó, magnífico isso Ah, não, metode leve Gançou a sete Xp Ah, o cara lá Isoladão Não vou nem chegar muito perto Vai que o cara morre, né? Vamos avançar aí Só falta dois Ah, só falta um agora Nossa, ele tomou muito dano Não vencemos Ah, uma batalha até que relativamente bem Só o meu mago morreu, né? O Zorra Sacanagem Tudo bem 21 mil de gold Tá ótimo Vocês estão bem? Sim, obrigado Vamos voltar pra vida Bom, a magia que a menina usou Somente a mais poderosa Pode invocar Você notou? Que referência aí sim Eu nunca vi essa marca antes Ah, a marca da garota Será que é isso? O Zorra da Vila Está tentando escolher alguma coisa de nós O que será que vai aparecer? Ah, essa marca aí Com as pedrinhas Alguma coisa, né? Como eu posso agradecer? É de eu garantizar na verdade Isso aí, ó O Zorra da Vila O que você está falando? Você não pode Fazer de Tôla Não é que você não é capaz De ter esse poder E o padrão Das pedras Que estão lá na planície É diferente É o Arco de Tôla, né? É a mesma marca De o Surpreendente Acho que eu não tenho usado Isso me fiz bem O pessoal aqui É o descendente Do Birume, né? Sente Birume Essa é a simulação De magos e seides Mas o mais terrível Conquista Deixar por mim Aí chama de julgamento Não, como eu suspeitei Coroza, por favor Enpreste-me o nosso poder Ih, será que ela vai entrar Pro nosso... Ah, infelizmente Eu não posso Os ancestrais Com poder Caminho Caminho da destruição Poder que eles têm Tá bom Não, sei lá Podemos dar o poder de novo Já podemos Como eu tenho dizer Estava sendo fugindo Essas recentes responsabilidades O poder Não fugir Então, ela vai passar E salvar A gente Da morte Por favor Deixe-me libertar o nosso poder Mina Eu não tenho ideia Nós testaremos eles Veremos Se os corações deles São puros Na guarda deles A gente pode retornar Ah, mas Tem que retornar Essas garras Do salamander O dragão Eu acho que ele tem que ter salamander Mina guia eles A caverna Não se envolva Terrível Eu não posso Ser seu guia Eu posso ser seu guia Então, a gente tem que ir Para a garras do salamander Tentar ele Tentar ele Então, vamos agora Então Sai da vila E vamos seguir Para a próxima parte Que é Smoke bonus cake É meio que um vulcão Então O Fire Drake está de volta Toma cuidado Então, vamos lá Uma batalha Vamos tentar Upar aí Pô, seria bom Chegar até o level 25 Pelo menos Dos mobs Vamos começar a batalha Vamos Ir andando aqui Derrotando De todo mundo Cadê a Sara? Vamos jogar com a Sara O mais importante É os arqueiros jogarem Vamos colocar o Brog aqui A Sara vai Cadê? Sara não Kira Vamos atacar esse cara A gente quer derrotar ele Primeiro Beleza Já derrotamos um chato Ainda aumentamos de level Maravilha Tá, vamos botar os magos Para atacar o cara O golem, né? Vamos atacar o golem Com Calma Cara, vai ser o Dark Star Nunca mais usei essa magia Atacar com o Diego A caveirinha Nossa Diego derrotou a caveirinha Sozinho Isso aí Então Vamos colocar mais um mago Aqui perto E vamos usar o Pince Ray Vamos ver se é mais forte Um, sete, oito E vamos então Vamos ver Vou colocar alguém Para bater de frente Vou colocar alguém Para bater de frente Espero que não morra, né? Vamos lá, Dulan Mostra que ficou útil Isso, garoto Aumentou de level Aumentou de level ainda Então beleza Então vou colocar os dois para cá Está batendo a caveirinha 84 Tira a metade, né? 46 E o Ash vai atacar para cá Nossa, 61 bateu bem, né? Falta só os maguinhos, né? Falta só os magos Então coloca para cá E coloca a maguinha para cá E vamos para o próximo turno Então, minha vez Parece que todo mundo Resolveu atacar o Ash, né? Então vamos usar Ultra Healing Vamos dar uma rilada Nos dois aqui É, com isso Eles só vão atacar E pronto, né? Espero que ele acerte, né? Então beleza Clint acertou E o Ash acertou também Maravilha Tá, agora vamos todo mundo Andar Para o outro lado Será que a gente derrota esse cara? Porra, tomara, né? O cara é chato Nossa, por quatro Não acredito Ah, vou conseguir derrotar esse cara Nossa, perfeito Ah, o meu pé de lego Muito bom Como assim não pegou, velho? Nossa, que mentira Caraca Essa aí foi sinistro, hein? Ah, para ter pego nos dois Não, não pegou de novo Nossa, desperdiçando É, MP, né? É, MP, né? Onde está? E aí? Não pegou de novo E aí? É, MP, né? É, MP, né? Olha só E aí? É, MP, né? É, MP, né? É, MP, né? É, MP, né? Espero que não dê muito dano Nossa, 76, velho Pô, 76 é dano, hein Pelo menos aumentou mais 2 levels, né 23 É, eu tenho que dar uma rilada aqui, né Tá, vamos pro Diego derrotar esse cara Espero que derrote, né Então, show, derrotou ele Tá, vamos pro Diego derrotar Nossa, que rilada, hein Hum, ela vai dar uma flechada nele, né Nossa, 117 É porque ele é a Air, né Nossa, bateu bem Vamos ver como é que vai ser Pô, Dragon fraquinho, né Pô, Dragon fraco, hein Olha o seguinte Sacana que tu tem que empurrar pra cá Depois empurrar pra cá, né Pô, foi da horribinha, né É, acabou se matando, né E vencamos, até que é fácil esse Fire Dragon, né Salamander Aê, 24 Boa luta Nossa, momento histórico, hein Fizemos uma luta e não perdemos nenhum personagem Finalmente, hein Então, salvar primeiro Então, salvar primeiro Tchau